Bernardo é agredido. Mas se você prestar queixa da agressão que você sofreu ontem à noite do Gregório, ele volta pra cadeia na hora. Você quer prestar queixa, Bernardo? Quero. Eu quero esse homem preso, Dante. E uma verdade será revelada. Você já sabe o que esse nosso filho inventou? Nosso filho, larga-me de ser canalha, eu não sou teu filho. É assim. Ele não é seu filho, Gregório. Eu te traí. Vitória!